No nosso Profissionais de Talento desta semana, o oferecimento da Caio e também da SCA, nós convidamos a Bia Pelegrini e a Carla Rodrigues. E essa dupla falou sobre uma curiosidade que certamente o telespectador tem. A partir de que momento você desenvolve um projeto, né? Hoje em dia existem muitos recursos de projeto 3D. A Bia e a Carla desenvolveram esse projeto que elas vão comentar agora no nosso quadro a partir do tapete escolhido na Caio. Vamos ver. Nós somos arquitetas do escritório Pelegrini Rodrigues. Eu sou a Bia Pelegrini. Eu sou a Carla Rodrigues. Nós trabalhamos juntas no escritório há mais de 5 anos. E hoje a gente vai falar como que a gente desenvolve os projetos especificando os produtos. junto no 3D. O cliente às vezes tem um pouco de dificuldade de entender a planta baixa. Então a gente acaba desenvolvendo esse 3D que passa para ele uma segurança de que aquilo que foi projetado e aquilo que foi detalhado, ele vai conseguir ter na casa dele perfeito, de acordo com os materiais que a gente escolheu. A gente está aqui hoje na Caioa para falar um pouquinho sobre um projeto em especial. A gente conseguiu mesclar nesse projeto o contemporâneo com o clássico, que a gente acabou escolhendo um tapete que tem um desenho em preto e branco. E a Carla vai explicar mais um pouquinho sobre esse desenvolvimento. Como o tapete é bem marcante, ele tem formas geométricas, ele vai mais para um contemporâneo. Essa contraposição do clássico a gente conseguiu com as boas serris. A gente também tem outros elementos contemporâneos mais retos, como o revestimento cementício bem atual, que faz o volume, o tipo de iluminação que a gente usou também. Mas além da estética do tapete, a gente também precisa se preocupar com outros fatores. No caso, é uma casa que tem bastante circulação de crianças, é uma família que vive lá, então a gente precisou pensar na praticidade também da manutenção. E aqui na Caioa a gente consegue também ter outros produtos para compatibilizar texturas, conseguir misturar os elementos de forma harmônica. Então desde o piso, papel de parede, persianas. Quando a gente visualiza isso no global, parece pouco importante, mas é muito significativo para um resultado final. E o entendimento do cliente também, tendo todos esses materiais no mesmo momento ali, para ele tanto entender o 3D, quanto ter o produto, sentir textura, é muito bacana. Nós gostaríamos de agradecer o convite do programa e da Caioa para a gente falar um pouquinho mais dos produtos, como a gente trabalha. Espero que vocês tenham gostado e até mais! Olha aí que interessante, nosso quadro Profissionais de Talento, cada semana trazendo aí profissionais diferentes e tendo aí uma visão, uma identidade de cada um deles, a forma de trabalhar. E eu tenho certeza que o nosso telespectador gosta muito de conhecer um pouquinho mais desses bastidores do mundo da arquitetura e da decoração. Então, se inscreva no canal! E aí